Eu não tinha ideia que aqui era desse jeito, né? A gente vê, acompanha nos vídeos e tal, mas aqui é outra coisa. Nossa, mas aqui é um lugar muito bonito. Você viver esse lugar aqui é bom demais. E aí o povo daqui também, né? Todo mundo acolhendo a gente ali. A gente é meio cimprão mesmo, mas eles também tem o mesmo jeito da gente, né? Legenda por Sônia Ruberti